Que tal reaproveitar calçado velho e fazer arte? Nesse vídeo eu trago o passo a passo de um cropped com tênis que fez o maior sucesso aí nas redes sociais mas você pode fazer outros artesanatos também existem muitas opções para reaproveitar calçados que já não tem como serem utilizados, né? Mas o importante é você não jogar no lixo Vamos reciclar, tá? Evitar que esse material seja descartado no meio ambiente Já está pronto e olha o resultado final Deixe o seu like e compartilhe com as amigas